Oi gente, eu hoje estou aqui fazendo um arranjo, na verdade eu quero fazer um mundo, um arranjo de mini mundo, um lugar onde eu tenho umas bacias e eu quero aproveitar um espaço, juntar duas bacias em uma, vou fazer aqui um arranjo usando esse material, estou aqui sentada no chonco, e aí o que eu vou utilizar é essa bacia, meu sentado, que é assim, então vamos usar essa bacia, vou usar um vaso, eu não vou colocar, eu vou colocar ele mais para o campo, porque eu quero usar a frente dele, o fundo é o que a gente sempre usa, tem umas batatinhas aqui, era de uma planta antiga, eu vou deixar aqui, tá vendo? E aqui eu vou fazer o arranjo utilizando pedra, suculentas e alguns efeitinhos de jardim, que você tiver em casa, tá? E aí eu quero fazer aqui, utilizando essas suculentas, que eu vou tirar desse, desse arranjo, tá? Vou usar uma bacia nova, eu vou aproveitar essas plantas e essa bacia aqui, que eu vou usar ela aqui em cima, tá? Então ela pode até ficar aqui já. Deixa eu melhorar o ângulo aqui. Então essa é a ideia, tá? Umas suculentas que eu já tinha plantado, era uma bacia, e eu vou usar esse... Eu vou pegar. Tá? Eu peguei uns vasos também, que eu posso querer usar também, então eu vou colocar, começando o substrato de suculenta, tá? Eu sei que a minha vida Eu sou a minha vida Por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Terei a glória Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Posso crer no amanhã Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Seu Filho amado Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Olha Virei a glória Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Por meus pecados Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Então Terei vitória Terei a glória Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Temor Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Que vivo está Porque Ele vive Temor não há Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo E vivo com o Pai Está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida A minha vida Queria Quero 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 Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vila está. Música